Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito e obrigatório de propaganda eleitoral. Onde aparece tudo que é bicho estranho pedindo voto. E somos obrigados a escolher quem vai ser os próximos políticos que vai nos enrabar nos próximos anos. Sobre o lado e como o seu representante. Como a mãe dele que eu conheci também. Como a Vânia que é sua mulher. Como o Damião. Como a Andréia. Como a dona Maria. Como secretário. Como deputado. Como ministro. Vou fazer troca-troca. Meu Deus. A gente fica brasileira é uma palhaçada. Não aguento mais. Roubaram até o meu treinor. E esse é o tema de hoje. Os piores candidatos do Brasil. Jesus. Parte 2 tá. No pouco tempo que os candidatos têm. Vale tudo para chamar a atenção. Por que que eu vou falar em 4 segundos e meio? Oi. Demorei mas cheguei. Meu nome é José Paulo. Mas precisamente Zé do Bode. Meu número é 44125. Conto com o seu voto. Cara é um personagem de terror mano. Vote no candidato de visão. Sou em civisga. E vim para causar. Vai ser um olho nos problemas. E outro na solução. Belê. Negamari 11303. Me deu o seu voto. Que com o seu. E o meu. E o da minha irmã. Já são três. Sou o Hulk Magrelo. Luto pela educação e cultura. E PVA livre. Os caminhoneiros. Meu número é 5191. Meu Deus. Para buscar no Congresso Nacional. Uma puta democracia. Cida Vieira 6569. O voto do prazer. Por que eu não sou macho? Mas homem eu sou. Por que eu não sou macho? Mas homem eu sou. Vote legal. Vote Alain Pica-Pau. Hehehehe. Hehehehe. Professor. O que? Jesus. O que é que é que é que é o número 2777. Prefeito Antônia Lúcia. Força com conhecimento. Pundercats. Vote em Jone do Ovo. 36, 394. Jone do Ovo. E cala a boca. Por que? Caralho. De se tem alguma proposta. Irei lutar contra o fim da lei seca. Tem projetos como o álcool livre. Esse cara votaria. Eu vou votar. Oxe, mano. Eu vou lutar pelo fim do bafômetro. Se foda. Se paga nada. Conta com o seu voto pra cachaça. Meu Deus. Vem. Aí sim. E aí. Me chamo Leandro Leite. E eu sou seu candidato hétero afeminado. Pela luta dos héteros afeminados. Lembrando, nós somos homens sim. Não somos gays não. Aham. Ué. Eu sou Anderson Augusto. E eu vou ajudar você a se tornar um mestre pokémon. Que coisa absurda. Sou o gordinho palmeirense. Vote consciente. Vote 33, 3, 3, 3. Osasco. Morro do Socorro. E vai, Corinthians. Ué. Peraí, não entendi esse final. É o gordinho palmeirense. Vai, Corinthians. Quer dizer, não entendi foi nada. Mas é tantos candidatos. Como é que vou decorar o nome desse bando de gente? Samuel Silva. Meu Deus. O cara é hipnótico. Pena que na hora de votar eu esqueci o nome dele Mas é sério, são muitos candidatos É preciso de uma luz divina para eu tomar essa decisão tão difícil A velha política dos que pedem seu voto Desde o Brasil, o país da corrupção Meu Deus Tem uns negócios que, tipo Pra que, né? Não vote em quem está no público Contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco Vota Jesus Simplesmente Eu votava no Toninho do Diabo Jesus Cristo, que diabos de palhaçada é essa? E tu Falando sério Sair de casa para votar nessa gente Para mim é a mesma coisa que sair para comprar uma trolha Para enfiar no rabo Não é possível que esses animais não tem noção do ridículo Há 30 anos protege os seus animaizinhos Por isso eu sou o Zé Gatinho 2346 Sabia? Alô, amigo leitor Aqui que fala, Eliezer do som O caneta azul O caneta azul do multiverso aqui, mano Caralho Caralho Mais novo Mais novo Remake Eliezer do som O homem do gato Pela primeira vez Estou saindo para vereador Conto com vocês O meu número é 19444 O homem do gato Solta o gato, menino Sou um misteropro Política é só a sessão Marcos do quem bem? E o porra é? Jesus é um candidato mais sequelado que o outro Acho que não tem como piorar Vote 1914 Meu voto é preto no branco Qual o sentido da vida, mano? Por quê? Qual o sentido da vida? Não Mas o pior é que tem um monte desses candidatos que faz isso Se fantasiam de outras pessoas ou personagens só para conseguir mais votos Enganei vocês, vocês pensam que eu quero o Neymar Olá, amigo Sou o Neymar Cover, dublê do Neymar Jr Ah, não, mano Não, não Ele tá mais parecido com quem? Porque o Neymar não tá tanto assim, tá legal? Ai, mano Tipo assim É a mesma coisa que qualquer pessoa Meteu o moicaninho, meteu o brinquinho e falar que é o Neymar Tá ligado? Né? 21 anos Por justiça social e mais transparência no esporte 43211 É tos Amigos, eu sou o Tiririca Cove Meu número é 10555 Meu Deus Não Quero me candidatar como Hulk Para mostrar a minha indignação com a completa falta de interesse dos políticos Com todo Estou cansado Hulk é transformação Mirou no Hulk Acertou no xeréu Madona Madona gostosa Esse cara é gostoso Esse cara é bom, esse cara é bom Meu Deus Não Ah, esse é pra votar No dia 15 de novembro, não esqueça Esse é pra votar Esse é pra votar É hora de votar A gente é da verdinha Da verdinha Votem em políticos mascarados Que só aparecem em época de eleição Proteste e vote em Valtinho Super-herói Vote em mim que eu ajudarei os mais necessitados Inclusive a minha família Caralho, boa Isso aí, porra Não é possível que esses candidatos sejam todos iguais Será que não tem ninguém diferente? O Miúdi Ah, que conveniente Ó Vamos ver o que esse cabeça de dedão chupado tem a dizer Tipo assim, tem muito cara que Eu não tô nem falando no caso do Bruno de Diferente Porque, sei lá Mas tem muito cara que estoura como meme Aí eles se candidatam Mas, mano, será que eles sabem exatamente o que é ser um deputado Ou ser, sei lá, o que eles querem fazer Porque, mano Tá ligado Acho que não, velho Só vai, tá ligado O partido que faça lá, tá ligado Esse aí não prestou, não Deixa eu tentar um outro ao que qualquer É pelo salário Bom, não vamos julgar o nome pela cara Diego Piranha Aqui é Diego Piranha 10-135 E para prefeito Charlie Batista Aqui é Vasco Aqui é Vasco Caralho Ele só deveria ter 5 segundos de tela Mesmo ele não ter ganhado Eu acredito que ele teve uma boa contagem de votos Já que ele parece ser um garoto disposto e empenhado E queria levar a sério o trabalho Dois votos Meu Deus, sua mãe e o cachorro votaram nele Dois votos Dois Dois E alguns são tão ruins quanto sentir dor no rim Mano Negona Advogado de Deus Doutor Gatão Bicha Muda Ai banja, ai banja Chupa Cabra Ilda Furacão Paulinho Vesgo MC Vesga Devem ser parentes Gilmar Boca Murcha Anderson Branca de Neve Branca de Neve Mosquito Engraxate Bolsonaro Sergipano Meu Deus do céu Silvana Veneno É o diabo Homem de Ferro Homem de Ferro Meu Deus Jorge Perereca Paulinho Lambelã Nem fudendo no Jorge Perereca Por que não? É, por que não, né? Jorge Perereca RJ, tá? Paulinho Lambelã Piroca Piroca Cigano Rei da Xoxota Rei da Xoxota Rinho Lambelã Piroca Cigano Mano O que caralho é Cigano Mano, na moral, mano Mano Maranhão Mano, o nome do cara É tipo o nick dele No chat aqui Deve ter algum nick Parecido com isso No chat, mas O cara meteu isso Pra se candidatar Normal É tipo Beloto Cudimanga Ali no chat, ali ó É, Beloto Cudimanga Adriano Tampo de Marmita O que mais? Apareçam aí Os nicks bons Dedão sem unha Cadê, 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 cadê Cadê o José Cudibombril, tá ligado? Sapinho do caralho Gay da Silva Cadê o... Como é que é o Facebook lá? O João... Não, é João? O João Facebook? Jotônico Fontoura Não, isso não é possível Furico da Precisão Meu Deus Zé Bosta Paulo Bosta Cagado Cagão Pior que esse aí foi eleito Caralho Meu Deus Luiz Coitado Botaria nesse coitado Botaria nesse coitado Aí nesse pobre vagabundo Eu botaria, velho Eu botaria de pena Sim Seu Madruga Seu Barriga Dona Florinda Hélio Quebra Bunda Capeta Simplesmente Capeta Mais nada, mais nada É só isso Santo Santo Capeta Olha o demônio Dia Bom Prado Clark Crente Meu Deus Aborto de Cavaco Acho que esse cara Tá morto Fadeceu Mario Bros Sobrecoo E pra finalizar É bizarro como essa Gente Pé de Boa E não tem noção Nenhuma do ridículo As eleições brasileiras Parecem um circo Clandestino Falido de rua De tão vergonhoso Que é Mas não é? Mas é Mesmo assim Algum deles Conseguiram se eleger Nas eleições Certeza Não vote em quem está no chat Olha no chat ali Cigano rei da xoxota Cadê? Ali ó Ali ó Aqui ó Não sei Apontar Ali ó Ali ó Passou ali ó Cadê? Fala de novo aí cigano Só pra aparecer Não Mano O cara fez isso aí Em cinco minutos Mano Cinco minutos Não Ele fez isso em dois minutos Mudou o nick dele do nada É O cara só mudou o nick Perdeu todos os pontos Perdeu Sei lá Prime Não sei lá o que que perde Perdeu a casa toda Olha lá O chat Poder Contra as regalias políticas E pela paz em Pernambuco Vota Jesus Perdeu Tomou Perdeu Sou MC Vesga E vim pra causar Perdeu E vim pra causar Ah 72 votos Não Nossa Eu tenho ideia Meu Deus Anulado Anulado Nossa Meu Deus Me dê o seu voto Que com o seu E o meu E o da minha irmã Já são três Caralho Meu Deus Ah não Mano Nossa 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 Tá bom Não foi aí Dois Porra Não vota ainda Tá ganhando Porra Vote Em Johnny do Ovo 36394 Johnny do Ovo É só quem compra o ovo Poxa Fiquei até aliviado A mãe do Cris aqui mano Olha ali Diferente ela nessa foto Poxa Fiquei até aliviado Fico feliz que estes trastes não foram eleitos Isso mostra que o brasileiro ainda sabe votar Que o brasileiro sabe a importância do voto E que nunca se deve desperdiçá-lo com esses lixos E que somente com o poder do voto Queremos conseguir mudar o Brasil Ai porra Esqueci desse cara Ou o Tvd Cadê o bolo nessa época O milhão e porco Esse ano ele foi de xereca Ele não foi eleito Eu não sei se ele foi eleito Mas ele teve 70 mil votos 88 Se gostaram Deem aquele like padrão E comentem qualquer coisa Eu leio todos os comentários Ele foi? E claro Agradecer aos membros E os inscritos do canal Muito obrigado Cada vez os bichos ficam mais obesos e felizes E o Xande cada vez mais magrinho Pode virar um membro ou clicar Sequinho né Xande? Boa No botão de valeu Só a pele Tudo virará a ração para a pança dos bichanos Os links de tudo estão na descrição E eu vou ficando por aqui Até breve O melhor pra mim de candidato É o cara do Honda Civic Sim Não tem como Diretamente do WhatsApp De algum véio mano Nossa isso no Zap Isso aqui no Zap bomba tá Nossa isso bomba demais no Zap Isso daqui no Zap Zap Não ele fez isso também Só faltou um Kawaii assim do lado Boa tarde Vamos ver hoje né A paloma A verdade é a voz da paloma Caralho Verdade mano A voz da paloma 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 A voz da paloma